A tribuna traz uma informação importante para a cidade de Bacabal, que é uma luta que nós temos travado aqui junto ao Governo do Estado, juntamente com o deputado Florencio Neto, com o deputado Davi Brandão, que é a construção do parque de exposição da cidade de Bacabal, feita pelo Governo do Estado, pelo governador Brandão. Nós já tivemos algumas reuniões para reivindicar a construção do parque, e a notícia importante que temos é que o governador Brandão, juntamente com o Sindicato Rural de Bacabal, autorizou que a CINFRA, juntamente com o Sindicato, possam fazer essa construção desse parque de exposição. Por que é importante um parque de exposição na cidade de Bacabal? Historicamente, deputado Arnaldo, a força daquela região nossa, do Médio Bearin, sempre foi também o agronegócio, a agricultura, a agricultura familiar também. E Bacabal, deputado J. Pinto, sempre teve uma festa tradicional, que é a Espoaba, que por muitos anos não aconteceu mais. Existe uma feira rural, que é feita pelo Sindicato, lá em Bacabal, que é um grande sucesso. Mas o espaço que é organizado essa feira ficou muito pequeno, por tamanho da importância e do desenvolvimento da cidade de Bacabal no agronegócio. E ontem, lá na Espoema, nós tivemos uma reunião com o governador Brandão, com a presidente Iracema Vale também, com todo o sindicato daqui, inclusive São Luís, que organiza a Espoema, e o sindicato também de Bacabal, através do seu presidente, e outros representantes, tiveram nessa reunião conjunta, aonde o governador estabeleceu exatamente como uma decisão de governo que o governo fará esse parque de exposição. O Sindicato Rural de Bacabal está cedendo uma área, na BR-316, uma área importante, grandiosa, aonde será construída o novo parque de exposição. Então, a gente fica feliz, porque é o clamor, não apenas do Sindicato Rural, mas de toda a população de Bacabal que tem na Espoaba como a sua grande festa dentro do agronegócio, dentro da agricultura. Isso fortalece os negócios que são feitos na cidade de Bacabal, mas também dá oportunidade para aqueles pequenos vendedores também, para o comércio local, se fortalecer. Então, a notícia importante é que o governador autoriza esta construção, em parceria com o Sindicato, e, se Deus quiser, a Espoaba, ano que vem, voltará a brilhar na cidade de Bacabal, que é um grande centro do agronegócio, um grande centro da agricultura, e que, fortalecendo a cidade de Bacabal, fortalece a região do Medo Marim, fortalece o Maranhão. E a gente fica feliz, porque é uma luta nossa, junto ao governador Brandão, para que isso realmente acontecesse. Das obras importantes que o governador já tem feito na cidade, como a Estrada do Leite, as reformas de todas as escolas, na cidade de Bacabal. Existe aí, futuramente, a questão do Correão, mas a Espoaba, de volta, é sucesso garantido, e é a alegria do povo de Bacabal. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo arado.